Eu quero falar sobre como nós lemos as pegadas do dinheiro, especificamente o que precisamos para fazer isso. Eu sou um trader técnico, o que significa que, enquanto eu sim vejo os fundamentos atrás das organizações, das indústrias, mas eu procuro oportunidades em relação ao que a atividade do preço está fazendo. Eu acredito que os fundamentos não conseguem saber ou prever o que será o futuro, que é algo impossível. E acredito que a técnica ajuda o trader a entender o que está acontecendo no presente. Então, é uma decisão importante que vocês entendam, traders. Os fundamentos tentam pegar o passado e prever o que o futuro será baseado nos números do passado. A análise técnica ajuda o trader a olhar o que está acontecendo no agora. E é o que eu acredito que o que está acontecendo agora tem mais probabilidade para você determinar o que deveria acontecer no futuro agora. Porque o agora é um futuro. Então, por isso que eu gosto de olhar os mercados através dos olhos do gráfico de candles. O tempo gráfico é a sua escolha. O tempo gráfico depende do que estilo de mercado você opera. Se você é um swing trader, você vai ver o gráfico diário. Se você é um core trader, você vai ver um gráfico semanal. Se você vai investir a longo prazo, você vai ver um gráfico mensal. Se você é um day trader, você vai olhar um gráfico de 5 minutos. E se você é um micro trader, de 1 a 2 minutos. O tempo gráfico não importa. O estilo do mercado, que tipo de operação, dita qual tempo gráfico você vai focar. Não tem um tempo gráfico certo ou errado. Somente um tempo gráfico que é específico para cada estilo. Nós vamos colocar uma média móvel de 20 períodos simples nesse gráfico de candles. E muitas pessoas me perguntam por que simples, por que não exponencial, por que não triangular ou ponderada e qualquer outra dessas variedades sexys. Eu já operei o mercado por mais de 30 anos, profissionalmente 33 anos. E eu não vi nenhuma, eu já experimentei todos os indicadores, todos, realmente todas as médias móveis possíveis, todas as combinações, tudo que existe eu já provei. E eu não encontrei nenhuma evidência que a variedade mais sexy das médias móveis é melhor do que a variedade simples. Então, sempre que eu tenho uma opção de fazer algo complexo ou algo simples, eu mantenho a simplicidade. Então, vamos usar a média móvel de 20 períodos simples e a média móvel de 200 períodos simples. Essas são duas das cinco médias móveis que eu explico aos meus traders como utilizamos. Elas são as duas mais importantes das cinco que nós utilizamos. E nós temos dois tipos de barras que eu quero que meus traders se tornem íntimos com ela, que é o que eu chamo que é uma barra elefante e uma barra de pavio. Essas duas barras têm duas versões, uma versão compradora, positiva, e uma versão vendedora, negativa. Vamos ver essas duas barras e como elas nos ajudam a ler as pegadas do dinheiro. Então, podemos começar com este gráfico aqui. É um gráfico do SPY, um gráfico diário de candles do que nós chamamos as Spiders, que é o SPY. É um ETF que é desenhado para registrar a atividade do S&P 500. Cada barra que você vê aqui representa um dia inteiro de trading. As barras verdes indicam que esta ação, ou esse ativo, ou SPY, ou SPP 500, se a barra é verde é porque foi um dia de alta, e se a barra é vermelha, é claramente foi um dia de baixa. Ele fechou mais baixo de onde ele começou aquele dia. Então, para aqueles de vocês que não estão familiarizados em ler os candles, esse é um resumo rápido aqui de como funcionam os candles. As barras verdes começaram o dia na parte de baixo do verde e terminou o dia na parte de cima do verde. E a parte vermelha, a barra vermelha, começou o dia no topo da barra vermelha e finalizou o dia na parte de baixo da barra vermelha. Isso é tudo que você precisa entender. Quando eu digo que eu preciso te ensinar como ler as barras de elefantes, eu quero que você veja essa seção do S&P. Note que a média móvel de 20 períodos, a linha azul, está aqui, e a linha vermelha é a média móvel de 200 períodos. Nesse cenário aqui, na esquerda do gráfico, você tem a sua ação, SPY, se movendo para cima, acima de uma média móvel de 20 períodos. Você tem esses dois itens subindo. Isso é chave. A sua ação está subindo e a média móvel de 20 períodos está subindo também. O seu item 1, a ação, e o item 2, que é a média móvel de 20 períodos, os dois estão ascendentes e estão acima do item 3, que é a média móvel de 200 períodos. Eu chamo isso da separação de três dedos. Talvez você esteja familiarizado com isso ou não. A separação de três dedos. A ação subindo, a 20 subindo, as duas acima da 200. Que não precisa estar subindo a 200. Isso é o que nós chamamos que é a imagem do poder. Então, os elefantes com maior quantidade de força são elefantes verdes aqui em cima, nessa imagem. A imagem, a pegada do elefante, que vamos procurar, é o do elefante verde. Então, olhe toda essa seção aqui. Eu quero que vocês notem claramente que, de todas as barras verdes e vermelhas, as barras verdes são maiores em número. Enquanto que isso é simples, também não é observado pela maioria dos participantes do mercado. Você pode ganhar um red, simplesmente por contar as barras. Tem dois times dominantes nesse jogo, compradores e vendedores. E tem dois grupos de instituições. As instituições verdes e instituições vermelhas, que operam de um ou de outro lado do time. O time institucional verde e o time institucional vermelho. Qual que está produzindo o maior número de barras? Qual tem mais pegadas na areia? Obviamente, aqui é a verde. Para cada barra vermelha, você tem três, quatro, cinco barras verdes. Uma vermelha. Verde, 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 uma vermelha. Verde, 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 uma vermelha. Verde, 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 uma vermelha. Você entendeu o ponto. Então, uma das formas que nós podemos seguir o dinheiro é simplesmente contar as cores. Qual time produz mais da mesma cor que o outro? Claro que se o verde é capaz de colocar a sua pegada na areia mais frequentemente, então o verde é a cor dominante. E essa é a direção onde você deveria operar ou apostar o seu dinheiro. Em adição a contar que cor que é a cor dominante, eu quero que nós vejamos também o tamanho. Não é algo que nós podemos confiar bastante também no tamanho. Então, que tamanho, que lado da equação conseguiu colocar as barras mais fortes? Você tem uma barra vermelha forte, seguida por uma barra verde forte. Então, nós podemos pegar todas as barras sólidas. Ok? Queremos as barras que sejam realmente sólidas. Ok? 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 Estas são as barras mais fortes. E se você quiser ir até a direita, você pode continuar a tirar as barras sólidas. As barras que são sólidas. Então, nós pegamos os vermelhos sólidos aqui também. Se nós olharmos esta seção aqui, baseado nessa teoria aqui, só baseado em quão sólido os vermelhos são, Então, eu vejo uma predominância do vermelho sobre o verde aqui. E isso faz sentido que o mercado esteja lateral. Então, baseado nessas barras sólidas, na frequência delas, eu começo a me preocupar um pouco mais, No sentido de que o verde está perdendo a sua habilidade de produzir consistência, como estava fazendo antes. Mas a solidez, a força, o poder desses vermelhos aqui, definitivamente estão ficando na frente em número e frequência. Nós temos barras verdes, mas muitas barras pequenas, vocês veem essas barras pequenas? Não são tão convincentes como essas aqui. Aqui temos uma barra sólida. Mas mesmo as verdes que sobem, elas têm uma natureza mais hesitante. Elas não são tão ferozes como o vermelho, o vermelho quando ele aparece. Então, eu leio aqui que as pegadas dos vendedores, das instituições saindo, quando elas decidem sair, elas saem com mais força que as instituições que estão querendo entrar. E isso é muito importante vocês poderem ler. Existem sempre instituições entrando e existem sempre instituições saindo do mercado. Sempre. Nos melhores bull markets, tem muitas instituições entrando e muitas saindo, realizando lucros. Tem seus lucros por cinco anos. Então, todas as instituições estão entrando e saindo. O que você tem que saber ler é quais estão entrando e quais estão saindo. Ou quantas instituições estão entrando com poder e quais são os sinais que elas estão saindo com força. E, basicamente, o que eu leio é essas instituições entrando e saindo com força. Então, lembra, o primeiro sinal é somente contar o número de barras. Aqui na esquerda você tem muito mais barras verdes que vermelhas. Nessa métrica sozinha, aqui os bulls estão compradores. Estão dominantes, os compradores. As instituições estão mais comprando que vendendo, com mais força. Aqui eu já vejo uma imagem diferente, baseada na segunda métrica que eu mostrei para vocês. Que é qual barra parece ter mais força, qual barra parece ter mais violência, mais verocidade. Quando as instituições saem, elas decidem sair, elas estão vendendo mais do que o normal. Então, quando as instituições estão... Ok, agora é o nosso dia de entrar no mercado com um pouco mais força. Então, se nós pegarmos aqui a conta, nós começamos a ver... Eu não sei, é mais sal e pimenta. Onde aqui é claramente dominante na esquerda. No verde que é aqui, você tem dominância clara do verde. Um vermelho ocasional. Aqui você começa a ter... Um número maior de vermelho aparecendo do que aqui. Um número maior de vermelho aparecendo. Nós estamos começando a ter aqui nesse período. Temos verde consistente. Temos aqui um verde consistente. Mas temos consistente vermelho e verde. Vermelho e verde. Versus somente verde consistente. Então, a terceira métrica que eu quero trazer a atenção em termos de ler, as pegadas no dinheiro, é... A continuação. A continuação é quando uma barra forte lidera com continuação depois da barra forte. E se a barra vermelha acontece, essa barra produz fluidez depois dela. Então, a continuação é importante entender. Quando o time apareceu, ele teve continuação ou o outro time noqueou essa barra? E isso é o que nós precisamos para nos manter atentos. Qual é a continuação? Vejam essa barra verde aqui. Teve continuação. Barra vermelha aqui. Vocês veem? Barra vermelha. Nenhuma continuação depois dela. Então, vamos ver aqui. Você tem a continuação. Ou seja, vejam aqui. Essa barra verde e teve continuação. Veja essa barra vermelha. Ela não teve continuação. Então, qual tamanho tem mais consistência de continuação depois de uma barra sólida? Tem períodos que os dois estão mostrando os mesmos números de métricas a favor. E nós estamos vendo esse tipo de mercado agora. Mas eu tenho um pouco mais de poder no vermelho aqui, no lado vermelho. Em termos de número e frequência. E menos o movimento convincente no verde. Quando o verde sobe, ele sobe. Mas não sobe assim com a força que tem o vermelho agora. Então, são essas três métricas que eu quero que vocês mantenham o olho nelas. Uma contagem simples de cor. Qual cor é dominante? Às vezes a cor vai ser igual. Mas às vezes você tem uma dominância clara do verde e do vermelho. Eu quero que vocês vejam também o tamanho das barras. Qual o tamanho? Em que lado está produzindo o maior número de barras ferozes? Essa é a métrica número dois. E a métrica número três? Qual lado está falhando mais que o outro lado em ter a continuação? Nas suas barras fortes. Esse é o lado mais fraco. E quando você pega essas três métricas e põe elas juntas, você pode vir com uma indicação clara de quem está dominando o mercado e que lado você deveria estar olhando, para baixo ou para cima. Vermelho ou verde? Mulher o que? Mulher o que Kid atrás? Mulher o que? Mulher o lixo. Mulher? Mulher o que?